Salve meus nindos, pra quem não me conhece, sou o Chico e hoje tem pra vocês um play brabíssima do Red Curse, beleza? Red Curse, o melhor UDIR do Brasil, fechou? Antes de mais nada, rapaziada, quero só lembrar os senhores de uma coisinha bem suave, bem tranquila e bem interessante pros senhores, beleza? Eu vou tá sorteando 5 análises de lane phase, tá bom? Totalmente gratuitas, caso tenha interesse nessas análises que você vai fazer. Entra no Instagram, você vai entrar no meu Instagram, vai lá nos meus stories, tá bom? Que eu acabei de postar um story, onde você vai botar lá, vai ter uma caixinha de perguntas, você vai botar o seu nick, o seu elo e por que você acha que eu deveria analisar uma partida sua, beleza? Então é isso, é exatamente isso e acabou, fechou? Dar os deveres avisos, o link do meu canal secundário, Hora do Chico, vai tá na descrição do comentário fixado, lá a gente tá na saga Rumo ao Challenge, beleza? E é isso, bora de dar ele aqui, sem muito lero lero, sem muito birubiro, sem muito tero tero, vamos de dar ele. O dizão aqui tá vindo de conquistador, triunfo, lendo espontaneidade e até a morte, condicionamento e inabalável, beleza? O interessante aqui é... deixa eu só botar aqui o acelerar, retornar a velocidade normal, pronto. O interessante, cara, jogando qualquer rota é você saber onde o jungle começou, cara. Então nesse momento do game aqui, ó, 1,30, prestem atenção pra ver qual rota que deu list, teve alguma rota que deu list, pra você ter uma oportunidade maior de saber onde o jungle começou. Provavelmente... na real nenhuma das rotas deu list, então o jungle, ele começou sem list, tá bom? Ele começou red, ou blue, né, ali o viegão, mas sem list nenhum, da mesma forma que o Uji também começou sem list, então fica um pouco mais difícil a gente saber de onde que o viegão começou, beleza? E também fica difícil aqui pro nosso Red Curse, né, pro nosso Mono Uji. Só lembrando aqui, cara, vamos... É... tá vendo a forma como ele faz a jungle? Vou tentar fazer a jungle de forma parecida, terminar a jungle no mesmo tempo que ele termina. Ó, repara, tá vendo, ó, ele já tá saindo dos golems, ó. Porque ele já sabe que os golems vão morrer, então não vai perder tempo ficando ele parado. Tudo isso aqui, é... são formas de você maximizar a sua jungle, mas cada campeão faz a jungle de uma forma diferente, beleza? Dar os devidos avisos, ele vai rotar aqui pro bot, o que é interessante, ainda mais pelo fato de que gankar ele um Jex é um pouco complicado, ainda mais de Uji, né, que o T.U.E. não pega. Ele vai dar o E no T.U.E. Ele vai fazer aqui o full clear pro bot, né, salve aí pro Manoclote, bola pro Boney Beijuba, pro UU também, tamo junto. Daquele jeito. Engraçado que eu pensei que o clear do Uji fosse um pouquinho mais interessante, cara, mas não é tão rápido quanto eu esperava. Também não é devagar, não é lento, rapaziada, mas... Não é tão rápido. Ih, só que o Viegão provavelmente tá aqui no Aronga, ó. Vamos ver se ele consegue fazer. Ah, não vai conseguir fazer muita coisa, não. Botar aqui pro Mish não, vai ser complicado, ele já vai subir lá pro Aronga mesmo, revelando onde tá mesmo. Pra Mish nem dar tempo do Viegão chegar aqui a tempo, tá? Não tem nada na jungle, ele sabe que não tem nada na jungle, topside, né? Que o Viegão estava de blue e fez a rotação ali descendo. E agora, ó, já vai dar o tempo, ó. Ele acabou de dar B. Já vai dar o tempo agora dos vozes nascer, os vozes acabaram de nascer, tá vendo? Agora ele vai fazer os campos novamente, descendo, né? Pode tentar encaixar um gank no Jax, mas é aquilo que a gente já conversou, cara. Gankar um Jax é meio complicado. Vamos vendo aqui, ó. Já terminou com o mesmo tempo que eu, o Full Clear. É que esse vídeo que você viu aí do Jax fazendo 3 minutos e 9, pode ser vídeo mais antigo, né? Ou é recente. Ó, ele tá aproveitando aqui, ó. Aproveitando o tempo exato, lembrando que os monstros já já não demoram 2 minutos e meio pra nascer, né? Como ele fez o golem ali. E tá no time, ó. Tudo tá nascendo no time exato, olha que legal. Tá vendo? Acabou de nascer o sapo. Acabou de nascer. Pode tentar encaixar aqui esse dragzinho. Não tem mais nada na jungle que ele possa fazer, né? Vamos ver aqui. Hum, ele ameaçou, ele tenta dar um gankzinho mid, mas deixou pra lá. E repara, não tem o que ele fazia no mapa, tá vendo? Gankar top não dá. Gankar mid, muito complicado. É uma saia da lidade de 1D. Ele tem visão que o Vigo tá top, que o Vigo acabou de usar o bagulhinho de visão. Então ele já vai startar aqui esse dragzão cedo, né, mano? Bem cedo. Aparentemente a rapaziada não suspeita que ele tá aqui, cara. Olha aí, ó. A galera não tá suspeitando dele. Já vai conseguir meter o dragzão cedo, né? Honesto ali. Aos 6 minutos. Vai fazer aqui o Aronga. E já vai ter os seus campos da topside novamente nascendo, né? Lembrando que o Dio, o level 6, ele não mudou quase nada. Porque o Dio pode upar a ult desde o level 1, tá bom? E vocês podem perceber que a ult do Dio tá um pouco diferente, né, cara? Ele faz aquele tornado ali que é meio que parecido com a ult da Anivia, né? Lembra um pouco. Ó, o Viegão tá bote, ó. Ó, o Viegão tá bote. E o Udi sabe que o Viego começou no blue. Olha o perigo. O que ele faz? Ele tem os campos dele pra fazer. Mas ele vai aproveitar aqui. Não, pensei que ele vai derivar. Pensei que ele já fosse roubar ali o blue dele. Tá bom, trollou um pouquinho. Mas tá, coisa linda. Agora sim ele vai roubar a jungle. Sempre prioriza o gank, né? E depois rouba a jungle. Coisa linda. Viegão tá morto. Ele vai fazer a limpa aqui na jungle do Viego. Vai dar uma olhadinha também, ver se tem lobo. Não tem lobo. Agora vai pra jungle dele. É meio arriscado ele fazer esse arauto agora. Por quê? Porque o Viego vai fazer os campos. O Viego vai vir direto pro blue. Porque ele não sabe que o Udi roubou, né? Provavelmente ele vai vir direto pro blue. Aí veio, tá vendo? Então ele vai vir conferir aqui o arauto. Visto que ele vai vir conferir o arauto, ele vai ver que o Udi não está aqui. Beleza? Mas o Udi não é bobo. Provavelmente o Udi vai fazer aqui agora. E também vai vir conferir o arauto. Vamos lá conferir? Mas vai dar uma decisão top, ó. O Viegão teve que deixar o arauto de lado. E agora virou bagunça aqui no top. Quatro pessoas no top. A parada é que eu acho que... Nossa, mas aí o... Aí o... O Viegão trollou, né mano? Toma. Vai ter o Udi de novo. Ele mata, tá? O Udi mata-se, pá. Tem que só esperar um pouco o cooldown. Ah, cara. Ele não podia ter saído do mato. Era pra ele ter continuado no mato esperando o cooldown. Se ele fica no mato esperando o cooldown... Faltava dois segundos pro W nascer. Talvez ele ainda matava o Jax. Só que ele saiu do mato. Ele deu visão pro Jacão. E aí deu bizu, né cara? Deu problema. Essa coisa linda ainda. Já tá aqui com 70 de farm. Olha aqui. E já tá aqui bot, ó. Pro counter gank. Olha aqui. Que maravilha. Rotação muito boa. Ótimo counter gank. O problema aqui é que a... A Syndra tá atrapalhando muito a gameplay, cara. Muito, muito, muito. A gente vai ter o drag ali de novo em menos de um minuto, né? Em 50 segundos pra ser exato. Provavelmente ele pode querer rushar esse dragzão de cara, tá? Mas vamos ver. Não sei se ele vai givar, se ele vai rotar pro top. Mas o que eu acho que ele vai fazer é fazer a bot side dele. E vai drag. Vamos ver aqui. Midi aqui ele só vai tentar... Só vai farmar. Perfeito. O esperado. Veio pros lobos. Provavelmente ele vai querer vir pra esse dragão de novo ali, mano. Vamos ver. Pode ser que ele give. Não sei se ele vai givear não, hein, cara. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui. Tentar ganhá a Syndra. Perfeito. Agora o caminho fica bem aberto pro drag, cara. Ainda mais que o viegão aqui também vai capotar. Teve que flechar pra não capotar. Maravilha. Toma. E agora o viegão também vai de revésgueio aqui. Toma. Agora sim, tá no caminho bem aberto aqui pro drag. Repara que a rotação dele foi muito boa. Se ele só inicia esse drag, tem contestação no time inimigo. Então o que ele faz? Ganca mid primeiro. Mata quem tá no mid. Ou tenta tirar a vida de quem tá no mid. Pra que ele possa fazer o drag com segurança, cara. Então, ó. Rotação muito boa. Jogou direitinho. Muito, muito bem jogado, cara. Beleza. E já tá aqui com 94 de farm contra 62 do viego, né. Tá com 1000 de gold na frente também. E agora vai fazer aqui os campos. Não. Ah, já vai vir tudo. Diga, é. Ó, retaço. Tentar dar um... Um counter gank aqui na rapaziada, né. Lembrando que... Vai falar. Lembrando que a luta sem flash. Repara que ele sempre prioriza o gank. Tem oportunidade de gank. Gank. Depois eu faço minha rota. Depois eu faço minha jungle. Perdão. Ó, tá aqui de novo pro counter gank. Tá vendo? Já travou a Saindra ali. Agora a Saindra se sentiu obrigada a ir pro mid, né. O viegão ainda tá conseguindo acompanhar no level. Tá level 9. O Woody acabou de pegar 10. Ainda tá ali equilibrado nesse aspecto. E o perigo aqui também é que o Woody agora já fechou a capa de fogo, né, cara. Então o clear dele fica mais absurdo ainda na jungle. E também já começa a ficar interessante pra dar aquele dano bacana, né. Vamos trabalhar da visão dele. Vamos trabalhar da visão dele. Ó, já fez os campos aqui. Não tem como gankar bot. Não tem nada pra fazer ele pela bot side. Ele já tenta encaminhar aqui em direção ao aralto. Talvez dê pra fazer o aralto. Mas vai ser difícil porque o viegão provavelmente já tá ali. Mas ele quer brigar por isso. Tá forte, tá? Toma. Luta sem flash, né. Vale lembrar. Ó, o Jax usou ele. Só recua. Zaralhou. Ele zaralhou a fight demais aqui. Olha aqui esse cara. E o ponto é que ele tá muito forte, cara. Então, tipo, ele vai tomando dano. Vai tankando aqui. Vai shieldando, né. E é isso, mano. O moleque já tá com 2k de vida ali. Aí tu bota 2k de vida fora o shield, né. Olha aqui o shield. 155 de shield. Aí fora ele tem a cura ainda. Então, cara. Absurdo, absurdo, absurdo. E tem aqui também a ponte espiritual, que é a passiva dele, né. O cooldown é um pouquinho alto. Mas é insano. Tá bom? Porque, por exemplo, aqui o W dele. Do Woody. Se ele usar o despertar no W. Ele ganha 155 de shield. Mais 364. Tá ligado? Então, tipo, é 500 de shield, cara. 500 de shield. Você acha que é brincadeira, pô? 500 de shield. 16 minutos. Fechou agora a carapaça do vizinho. Naquele jeito, naquele estilo. Naquele knife. Vou jogar de jungle, mano. Papo reto, rapaziada. O boneco tá um pouco desonesto, mano. Já peguei o que tem que fazer. Acabou, velho. Opa. Beleza. Então, o W do Woody é só chegar nos caras, mano. Mas o que o boneco tem de shield, de cura, isso, caralho, não é brincadeira, mano. Olha aí, mano. O cara tá tancando todo mundo aí, ó. Tancando todo mundo, ó. E o time inimigo não pode ignorar ele. Porque se o time inimigo tentar bater na backline dele, toma o stun do Woody. Pra mim, o mais broken do Woody é isso aqui, cara. O Ezinho dele, ó. Olha que maneiro, ó. Ele causa esse atorzamento de 0,25 segundos. Vou dar com o E ativo. Beleza. Fora isso, cara. Ele pode ficar repetindo... Ele pode dar EC em todos os inimigos. Cada inimigo em específico tem 6 segundos de tempo de recarga. Por algo. Então, se você trollar ali, você toma o stun. Seu super, toma o stun. Seu jungle, toma o stun. Todo mundo toma o stun. E aqui, ó. Despertar dele. Vou explicar rapidão pra vocês aqui em questão da... Imagina que as skills dele tem a habilidade normal. No caso, o W dele shilda e etc. O E dele, ele ganha move speed. Os alto ataques dele causam stun e tal. Nas posturas, né? E o despertar, a cada tempo, a cada alguns segundos, ele pode reconjurar a habilidade que estiver em tempo de recarga. No caso dele reconjurar o W, ele ganha o dobro de escudo de novo. No caso dele reconjurar o E, ele ganha velocidade de movimento adicional e imunidade com efeitos mobilizadores, stun, slow e os carai. Tá ligado? Isso é bem interessante, cara. Então, tipo assim, por isso que você vai vendo aí o boneco ali shilda do nada. Ah, às vezes o boneco toma stun, mas às vezes não toma stun. Por causa disso. Tá ligado? Tipo, joga em jiu-jitsu pra vocês poderem entender o campeão. É um pouco parecido ali com o Rengar. Tá ligado? O Rengarzinho, as quatro habilidades, aí depois a próxima pode usar. O conceito é um pouco parecido. Toma aí, ó. Toma o disão nas portas. Toma. Deixa eu ver aqui se dá pra gente pegar. Pera aí, rapidão, rapaziada, ó. Ficou meio confusa a explicação, mas quem entendeu, entendeu, cara. Deixa eu ver aqui se dá pra pegar. Deixa eu ver aqui. Ah, você ainda tá sem o... Sem o E. Então, beleza. Depois, se tiver alguma oportunidade, eu mostro pra vocês. Mais ou menos, como que o E.D. funciona, né. A reconjuração dele. Barãozinho iniciado. Eles vão evaporar esse barão aqui, diga-se de passagem. Deixa eu ver a ult dele reconjurada, o quanto dano dá, mais ou menos. Ah, dá um dano adicional. Tá com o coração congelado, fechado. Meja e fechada. Daquele jeito, né, cara. Pronto pro perigo. Desvio ali do W. Dá muita estômago. Olha aí, tancando os quatro, tá? Tancando os quatro, tá? Olha a vida dele. Olha a vida dele, pô. Tancando os quatro, tá? Olha a vida dele. Olha aí. Mano, é muito shield, é muita cura, pô. E, obviamente, o time inimigo se rendeu, né, rapaziada? Covardes! Então é isso, meus lindões e lindonas. Espero de coração aí que os senhores tenham curtido. Se curtiram, não esqueçam de se sentar. Não esqueçam aqui de se inscrever no canal. Beleza? Tenham uma olhadinha no meu canal secundário. Vai estar o link na descrição. Meu canal de gameplays, onde eu tô rushando o challenge. E, obviamente, é claro, os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão!